O Fólio Educa No segundo dia do seminário quis saber quem sou. A comunidade educativa está a responder aos desafios propostos? Antes de mais, muito boa tarde. Pedro, muito obrigado pelo convite. Eu acho que só o tempo dirá se de facto o impacto que o Fólio tem tido, nomeadamente o seminário e entre outras atividades que procuram debater a educação, avaliar se a educação atualmente é adequada às solicitações dos jovens que estão em sala de aula. E, como eu disse no início, eu creio que só o tempo dirá. Se pensarmos na educação como uma árvore forte, quando as semeamos sabemos que vamos ter que depois esperar um tempo longo para que ela possa dar fruto. Eu creio que as novas gerações, daqui a 10, 20, 30 anos, nos dirão se o trabalho que fazemos agora tem impacto ou não naquilo que foi a sua vida depois ao longo dos anos. Uma outra questão relacionada com o impacto que tem na comunidade educativa, eu acho que passa, enfim, pela forma como a comunidade educativa, há quem óbvios vive este festival, se de facto tem uma assiduidade tão grande como a que nós gostaríamos. E aqui eu falo de professores, falo de alunos, falo de pais, encarregados de educação. Os níveis de responsabilidade não são os mesmos, mas eu gostaria que o impacto fosse maior. Gostaria que o fólio pudesse entrar mais nas suas casas e eles deixarem a sua casa e poderem dirigir-se mais ao fólio. Acho que é uma parte que tem havido um esforço conjunto para que o fólio seja vivido mais pela comunidade educativa, neste caso o fólio educa, mas acho que ainda há muito trabalho a fazer. Paulo, tem a seu cargo o fólio educa e coordenar uma curadoria com 270 iniciativas não deve ser nada fácil. Não é fácil, mas eu devo dizer que com uma equipa que é pequena, mas que é robusta, dedicada, muito competente e apaixonada quer pela literatura quer pela educação, o trabalho faz-se com alegria, com muito boa disposição e desde março até hoje, enfim, com muitas peripécias pelo meio, como imaginam tratar com autores com indiosicrasias diferentes, uns muito mais flexíveis, outros mais inflexíveis, mas creio que no dia 20 vamos dar todo o trabalho por, enfim, bem empregue e acabar por, enfim, dizer que as 270 sessões, neste caso, se calhar não foram tantas e ficamos sempre com aquela coisa, podemos fazer mais, eu creio que em termos de quantidade já é suficiente, vamos agora apostar cada vez mais na qualidade, no tal objetivo de contribuirmos para a educação e aqui volto ao seminário e ao título do seminário, do Quis Saber Quem Sou, para que, de facto, a educação seja um momento de descoberta de nós próprios e do mundo exterior que nos rodeia, é esse o principal objetivo que norteia esta curadoria. Temos a apresentação de vários livros, quer destacar algum? Bom, se me dá a oportunidade, Pedro, de destacar alguns, eu vou destacar alguns e outros ficarão seguramente por destacar, mas queria, relativamente à parte mais académica da nossa curadoria, destacar dois livros que me parecem extraordinariamente importantes, Os Diálogos Cruzados, que é Educação para o Século XXI, com diversos autores, dos quais eu menciono a Anabela Rita, o Carlos Fiolhais, o José Eduardo Franco, por exemplo, e depois um livro que eu acho que já fazia falta, importante para a Academia Portuguesa e para a Sociedade Literária Portuguesa, que é a História Global da Literatura Portuguesa, que vai ser lançada connosco aqui no Fólio, que tem também uma diversidade de autores, entre os quais a Luísa Paulinelli, a Isabel Ponce de Leão, o Miguel Real, entre outros, e que vai ser apresentada pelo Pedro Mechia, portanto vai ser também um dos momentos altos da nossa curadoria. Depois, outros livros que me parecem, enfim, importantes, temos um autor brasileiro, enfim, que merece ser destacado, que vem a todas as escolas do Conselho, que é o Bernardo Santana, com um livro que se chama A Ilha e o Urso. Depois temos um livro que nos traz a história de alguns animais que estão em vias de extinção, que se chama Desembarcados, que é do ilustrador Daniel Kondo, um dos melhores ilustradores do Brasil hoje em dia, que traz com ele uma cantora, que é a Carol Nain, que musicou os textos do livro e que no dia 17, às 19 horas, vai apresentar um espetáculo para todo o público, com as canções do livro, portanto vai ser um lançamento do livro em Portugal, com uma característica diferente, que é o texto, vai ser cantado por ela e vai ser tocado ao piano por um pianista também brasileiro. Depois temos livros muito interessantes, como A Arte de Gostar de Ler, do Carlos Granja, um professor que vem ter connosco, o Ler para Viver, da Sandra Baronobre, por exemplo, e também gostaria de destacar aqui um livro que se chama O Palhaço Francisco, de uma autora jovem que é a Matilde Marques, que é uma autora que tem um nível de deficiência que normalmente não permite a escrita. Portanto, ela está a ser apoiada pelo CRID, ali do IPL, em Leiria, e pela primeira vez vai ser lançado um livro de uma autora com deficiência, o que para nós é um motivo de orgulho, assim como para o IPL e para o CRID, com o apoio da doutora Célia Sousa. Eu creio que estes já chegam, os outros podem ir ao programa e ver a quantidade de livros que vamos apresentar. Para crianças, para jovens, para menos jovens, há uma grande quantidade de livros durante estes 11 dias. Paulo, imagino que a conversa com o Ricardo Aruz Pereira sobre ensinar a aprender com humor possa ser um dos eventos mais concorridos ou acha que isto é gozar com quem trabalha? As sessões do Educa são sempre sérias, mas bem dispostas e capazes de nos deixar a cabeça em carrossel, inquietos, como o tema deste ano, enfim, nos inspira. Eu creio que vai ser uma sessão para gozar, ponto final. Não vamos gozar com ninguém, vamos apenas desfrutar de uma sessão onde o Ricardo seguramente nos vai trazer um pensamento disruptivo sobre a educação que tanto precisa de brincar. Já o Platão nos dizia há muitos anos que aprender passa por brincar. E é isso que eu espero que nós, nessa sessão com o Ricardo, possamos sair um bocadinho mais bem dispostos e mais aptos para aprender. As ligações à lusofonia, nomeadamente ao Brasil, são notórias no fólio Educa? São. O Brasil, como um país de falantes da língua portuguesa, é um país que tem um cuidado muito grande com a língua e com a educação. Bastaria falar de Paulo Freire para percebermos a importância que o Brasil tem na educação em língua portuguesa. Este ano, curiosamente, é um ano em que o número de autores brasileiros decresceu, mas manteve a qualidade dos anos anteriores e, portanto, demos primazia este ano a autores portugueses. Vamos ter também uma autora espanhola pela primeira vez, um autor italiano e um autor inglês, que é o William Sigart, que vai não só trabalhar com o PNL, trazendo algumas sessões, algumas masterclasses, mas vai estar também no seminário de educação, falando da importância da poesia, enfim, na nossa vida em geral. Paulo, vamos a uma última questão. O Paulo escreve com muita facilidade, no entanto, gostaria de lhe perguntar que livro é que está a ler ou que recomenda a quem nos segue? Ou seja, o livro que está a ler ou outro que passa a recomendar a quem nos está a ver e a ouvir? Neste momento estou a ler um livro de um autor que, enfim, começa agora a surgir, mas é uma pessoa muito conhecida, ele começa agora a surgir, enfim, ele já tem vários livros publicados, mas creio que agora aparece com, enfim, uma força diferente, que é o Laborelho Lúcio, nosso vizinho aqui da Nazaré, é uma pessoa que, enfim, a vida me trouxe ultimamente e que tem um livro que se chama, tem vários deste, é o que eu estou a ler agora, que é o Sombras do Mazinheira, que é a história do 25 de Abril e foi por isso mesmo que eu o quis ler, porque é um livro, enfim, que nos fala do evento que estamos a homenagear, estamos a homenagear os 50 anos do 25 de Abril, que é uma história surpreendente sobre o 25 de Abril porque nos remete para o conceito de liberdade em diferentes gerações e, portanto, é um livro que eu ainda não terminei, mas que me vou surpreendendo a cada página. Já agora com o Laborelho Lúcio aprendi uma coisa extraordinária sobre literatura, é que podem não ser os livros a salvar-nos, mas sem eles não nos salvamos. Paulo, obrigado por esta conversa. Muito obrigado, Pedro. Foi mais um episódio do Fodcast, neste caso, de 2024. Para ficar a par de tudo o que este Festival Literário tem para oferecer, siga o Fodcast nas plataformas digitais. Obrigado. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda por Sônia Ruberti